Eu não sei se as vistas de você está preparada para o show do ano de Alessandro Araújo. É um show muito importante, você pode olhar diretão aí, ó. Vem, Alessandro. Vem. Vem. Uma primeira vez, foi delirar de amor, sentir o meu calor, vai me pertencer, sou pássaro de fogo, ligado ao teu ouvido, vou ganhar esse juro, te amando feito louco, quero teu amor, bandido. Minha alma viajante, coração independente, por você corre ferido, tô afim dos teus segredos, retirar o teu sossego, sempre mais que um amigo. Não digas que não, não nega você, um novo amor, nova paixão, fez pra mim. Longe do chão, se reia os seus pés, nas asas um sonho ao teu coração. Longe do chão, se reia os seus pés, nas asas um sonho ao teu coração. Longe do chão, se reia os seus pés, nas asas um sonho ao teu coração. Alô, Brasil, contato para show, arroba, aí, pá!